Música Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal de áudio, tecnologia e cultura musical no Youtube. Hoje estou na Musifex, a loja que, já sabes, costuma apoiar e de que maneira as Produções Balsâmicas. E tenho aqui o Francisco, que é o representante em Portugal da EV. Exatamente, isso mesmo. Então, e hoje, o tempo todo aqui da Musifex vai ser dedicado a explicar a quem vem, tudo sobre os novos sistemas. Exatamente. Francisco, o que é que vamos ter aqui hoje e que já a seguir vão poder ver no vídeo? Então, temos aqui as novas Iverse 12, temos as Iverse 8, que foram apresentadas no ano passado. E depois, também temos novidades, as novas ZLXG2, portanto, segunda geração, quer a de 12 polegadas, quer a de 8 polegadas. E depois ainda os restantes sistemas, como EKX, LX200 e ainda as Evolve, quer a 30M, quer a 50M. Que é esta as colunas mais usadas, por exemplo, a Conferência, muito usada ainda nesse tipo de trabalho. Exatamente, exatamente. Portanto, fica aí até ao fim, porque depois o Francisco vai mostrar mais formalizadamente e explicar cada um destes modelos, mas temos aqui, então, colunas um pouco para todos os bolsos, não é? Desde uma gama mais económica, digamos assim, mas boa, tudo o que é a EV é bom, até gamas superiores. Fica até ao fim. E, basicamente, o que é que a EletroOS tem é esta gama de lunas portáteis. O que é que existe? Existe a ZLX, que é a gama de entrada. Estamos a falar, para vocês terem uma ideia, em termos de valores, estamos a falar à volta dos 3 top em FIMA, estamos a falar em cerca de, imagina, na casa dos 600 euros, mais 10, menos 10, à volta disso. Existem topos 12 e topos 15. ZLX é só. Depois, sobres para LX200. Se tu tens a primeira versão LX, em termos de SPL, esta é recém-quadra. Porque se comparares a LX200, o mesmo top 12, que é parecido aos LX, esta notas mais pressão. Estamos a falar, à volta de 3, 4 db de diferença. Isso é muito significativo. Esta dá para imensa coisa, para quem não quer gastar muito dinheiro, bater o som muito limpinho, muito bonito. Desarrasca perfeitamente qualquer trabalho. Se tu queres subir um bocadinho mais a tua vasquinha, e pensar que tens uma cuna que já te abre as portas, ou tocares sozinha, tocares com uma banda, etc. Então, se calhar, é pensar nesta. Se calhar, a diferença são mais de 100 euros, ou 100 total euros. Ok? E depois entramos na série de madeira. As ZKX. E depois, acima destas, as ZTX. A ZTX é o topo. É o topo desta vez. E essa soma de madeira é esse? Essa soma de madeira. Esta série KX, já estamos a falar num patamar, por exemplo, os topos que estarem à volta, ali, entre os 900 e os 1000 euros. Ok? A ZTX. Então, ainda mais assim. Há aqui, e claro, isto há diferenças no processamento, há diferenças naquilo que elas tocam, diferenças na potência, diferenças no SPL. E depois, assim, a bateria, as 8 ou as novas de 12. Isto é um cheiro, acho que esta aqui é 12. E é o que vocês têm. É o que vocês têm. Ok. E depois, se quiseres uma situação mais compacta, então os envoltes. E se calhar foi isto que viste aí da outra vez. Mas estes não há bateria. Estes não há bateria. Existem estes dois modelos, embora, este é o mais pequeno que é o EVOLF 30, EVOLF 50, e depois o EVOLF 50M. Este também é 30M, é de mistura. Ok. Que, no fundo, tem muitos canais de entrada. Uma coisa porreira no 50M, é que vocês ligando um ao outro com um cabo de rede, na aplicação, que é grátis, e é uma aplicação, dá para vocês controlarem as inverses, ou é, os novos ELG, é que ela usa. Pronto. Elas somam os oito canais de uma com os outros canais da outra. Vocês ficam... Ou seja, podemos fazer a entrada de um, a entrada de um outro, e ela funciona como uma mesa só. E ela soma. Que engraçado. As inverses não fazem isso, pois não? As inverses não fazem isso. Portanto, o que é que nós temos? E que é comum a todas as EVs, de uma forma geral. Temos, quando estamos no DSP, e é fácil, chegamos aqui, é só carregar. Temos os modos. E são inclusações que ela tem definidas. O modo de música, o modo de live, que é o mais flat. Temos o modo de speech, e o modo de tudo. Música eletrónica. Podemos dizer assim. É coisas que são prefeitas. Exatamente. E como já trabalhei com as LX em barras, e assim, é igual para... É igual, exatamente. Vamos por aqui a música. Depois temos o nível do sub. Podemos dar mais, só no sub. Faz ao menos. Faz ao menos. Depois temos os agudos. Podemos dar mais e menos. Tudo na aplicação. Isto depois fazes tudo na aplicação também. O que fazes na aplicação também muda a lei. Sim, muito mais fácil. É bem intuitivo. É fato, porque assim, uma coisa é que tu estás aqui, uma coisa é que tu configurarás logo o início, depois vais fazer o teu trabalho. Mas outra coisa, é ao meio do evento, estás a tocar, queres mudar qualquer coisa, sai do telemóvel, tens aquilo no tablet ou iPad, e tens o dobel link. E tu costumas pôr música no início, antes de tocar. A ideia é assim, tu hoje tocares no sítio, com três ou quatro manos. Tu as tocaram, aquilo que roubou bem, não mexes mais. Gravas aquele preset, no fundo, aquela acusação, aquilo que tiveste ali, resultou, gravas. Agora amanhã vais tocar num outro espaço completamente diferente, em termos acústicos, e tu precisas fazer ajustes. Podes gravar também. Quando regressares ao primeiro sítio, ao sítio A, basta chamar o preset e aquilo tudo que já tinhas feito, está ali e logo. Fica logo lá. Não voltas ao princípio. Um bocadinho é esta. Sim, é daí que está a voltar. Mas a vantagem, em qualquer um dos modelos, tu gravas sempre o trabalho, se tu quiseres, obviamente. Gravas sempre aquilo que tu fizeste, quando regressares lá, ou no outro dia, uma situação qualquer, estamos... Já tens aquilo... É, pelo menos a base tens ali. O meu vaso altera um bocadinho, mas já tens aquilo... Exatamente. Pó, é tempo. E tempo é dinheiro. Claro que pode. Podes ajustar aqui a frequência dos médios, ok? Isso. Ah, ok. O Phantom Power, no canal 1, de usar o microfone condensador. Há dois tipos de microfones, basicamente. O é dinâmico, vou dar um exemplo. Não sei o que é que usas, de microfones, mas o SM58, o microfone dinâmico, sei lá, os sinais A835, é dinâmico. Os Electro Voice, a série ND, são dinâmicos. Se usares um microfone condensador, tipo o Beta 87, ou o Electro Voice, está ali o 520, então precisas de Phantom Power, ou mais 48 volts, as duas vezes não funcionam. No Delays, o que acontece? Vocês, por exemplo, as empresas de eventos, as empresas de eventos têm 4, 6, 8, 10 sistemas destes. E espalham eles, pá, com um edifício, com uma sala, etc. E eles ali, sem recorrer a um processamento externo, ou a uma mesa, etc., eles podem aqui, na própria coluna, definir os Delays. Ou seja, para que a pessoa que está mais longe, ou mais perto delas, pronto, ao correr, ouçam o som chegar ao mesmo tempo, o Delay, não é? Se estiver ao contrário, é o Delays. Então, podem controlar através das próprias colunas. Um bocadinho, esse... Se os colunas estiverem posicionados, de maneira diferente... Imagina, tens uma apresentação ali, mas a sala é muito comprida, e tu tens duas aqui, duas aqui, e duas lá atrás. Sim. Estes lá atrás, vão chegar ao mesmo tempo que as da frente, aumentas o Delay aqui, ou não... Aumentas o Delay da frente, para todos receberem ao mesmo tempo. Estás lá atrás, acho que chegam primeiro. Uniformizado, Nós fazemos isso, é um outro sistema. A frente funciona, ou está sempre ligado, ou está desligado, o LED. O LEDzinho, o LEDzinho, presença, o LEDzinho, presença, ou pode funcionar em modo limite. ou seja... Isso não se imita ao limite. Mas agora se dá? Dá. Em todas. Em todas. Caso não me incomoda, mas é engraçado. Se elas tiverem no mau limite, quem está do lado, de frente para elas, sabe, já está chegando ali, está chegando ali, o limite delas. Quem são? É um aviso. É um aviso. É um aviso. se tiveres essa opção ativada. Mas se estiveste de frente para elas, se estiveste a operar, ou se estiveste no público, ou etc, se estiveste elas a piscar, dá-te esse sinal, assim, olha, peraí, aqui já está... Como tu vês, em termos do LCD do menu, ele é, assim, muito parecido com aquela. Certo? Mas esta, de facto, tem muito mais recursos. Portanto, tens logo aqui uma configuração disponível, que é um modo de função. É um mixer ou o basic. O basic é, sobretudo, se tu tivesses que alugar a investir esta com alguém, o basic é, a pessoa utilizadora, só tem, quer aqui, quer na aplicação, só tem acesso a agudos, médios graves e volumes. Ah, ok. A pessoa não sabe, não tem conhecimento e depois não anda a palavra em inventar. Ok? Mas, no modo mixer, então tens todos os recursos dela disponíveis, quer aqui, quer na aplicação. O tipo de localização dela está, sem tripé, Ah, pois. No caso da Devolve não tem, porque, obviamente, é um sistema, que ainda vai falar de tripé, mas LX, LX200, SZ Buds, KX, ETX, interessa, tens o modo tripé, tens o modo monitor, e neste caso tens o modo kickback, o modo kickback, é isto aqui. É só assim. Kickback, tal como é esta está, sim. e tal como é esta ação, assim mesmo. Ok. E só tripé, claro. Aqui. Que ela agarra aqui, e tu metes aqui o receptor do sistema sem fios, e aquilo tem uma feta de vela, ok? E caixa-te aqui o microfone e ela apresenta o microfone, o receptor. Ok? Sim. Traes um cabinho que a própria bateria alimenta o receptor. Sim. E tens um microfone sem fios alimentado pela própria coluna. Microfone sem fios é de mão ou de etc? Qualquer um que vocês quiserem. Qualquer um que vocês quiserem. Ou seja, pode ser de mão, pode ser etc, pode ser lapela. Exato. É como se fosse uma espécie de prateleira que é aqui em cima, para meter aqui o microfone e ficarmos em cima do receptor. Exatamente. Ah, o receptor fica até aqui. O receptor fica até aqui. Já percebi, já percebi. E depois, ela traz isso aqui, traz-lhe um cabo, esse cabo alimenta, que sai aqui. Já percebi tudo, já. O cabo de alimentação, que sai daqui e entra na porta de alimentação do receptor. E temos de energia. E ainda tens aqui este USB-C para carregares o tal móvel. Isso é bem próximo. E dá uma pouca coisa já em cima? Queres ali pôr palhetas ou alguma coisa assim? Já está. O que esta trouxe, basicamente, a nova ZLX é todos os recursos em termos de SP que estas têm, as inversas. Agora tens aqui o LCDzinho. É mais bonito. É mais acessado. Já é a cor. Esta é a ZLX que é acima da ZLX normal. Exatamente. Foi a que substituí. Já tem entrada a guitarra aqui. Em tudo o que vês naquela. tens aqui agora disponível. Inclusivemente, como eu disse há pouco, se tiveres duas punas destas, portanto, é o teu sistemazinho a fazer-te à frente, podes emparelhar sem fios, portanto, como a Ivers que tu tenhas com munição. Então vamos ouvir as Ivers 8. Eu vou passar aqui três ou quatro faixas registro diferentes para vocês perceberem mais ou menos terem uma ideia realmente do som delas. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A EVOV50 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?